Ha 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 ha! Olha as crianças do céu! Adoro viver aqui no meu estado de Mato Grosso, no meu Cuiabazão Calorento, onde a gente encontra mais variedade de artesanato que existe, porque hoje é dia de São José, 19 de março. E também é o dia do artesanato. Por que isso? Porque São José é o protetor dos trabalhadores, crianças. E olha que dá trabalho, viu? Eu estou aqui numa sala de encantamentos, do lado das redes famosas, as redes Cuiabana, que na verdade é feito livramento, viu, crianças? Mas é um trabalho muito primoroso. E aqui na Casa do Artesão, onde nós já estamos agora, você pode encontrar todo o segmento do artesanato, artesanato indígena, cerâmica. É um lugar que vocês podem vir aqui, inclusive passear. Tudo climatizado, gostoso! Olha, fica de olho aí para você ver a variedade e a riqueza do nosso artesanato. Por isso que eu queria vir aqui mostrar essa exposição, deixou-lo perto dos anjos, porque é uma coisa maravilhosa, né, Rafaela? E onde que você buscou o seu Lupercio para vir fazer essa exposição? O seu Lupercio atualmente, ele mora em Nobres, né, mas é um artesão que já fornece há vários anos para a gente e está sempre por aqui pela casa. Olha, essas crianças são demais interessantes. Sabe do que é feito este imóvel? Não, né? Pois eu vou contar o segredo para você, mas você tem que vir aqui para ver a exposição. É de latinha de massa de tomate, essas crianças. Olha, você vê, tudo que a gente joga fora, com o arbítrio ele já resolve fazer tudo, essas coisas, né? Com certeza. Seu Lupercio faz de tudo, de ratoeira, lamparina, cesta, carrinho, tudo ele reaproveita e faz uma nova peça. Mas, gente, você acredita que ele fez uma lamparina para caçar a onça? Ali, ó, você põe da cabeça, né, lamparina da cabeça? Isso mesmo, e ele explicou para mim que justamente ela tem um pavio na frente e atrás, porque na frente é para iluminar, atrás é para a onça não saber se está virado para frente e para trás, então, para ela ter cuidado com você. Olha, essas crianças só vindo aqui mesmo, para vocês verem essa riqueza da imaginação do artesão, da riqueza do artesanato regional, né, porque é um dos mais ricos do país, né? Com certeza, nosso artesanato é muito bonito e tem que ser valorizado. É isso aí, essas crianças. A casa do artesão está aberta de quando a quando? De segunda a sábado. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 5h30, e aos sábados, das 7h45 até 1h da tarde. Olha, essas crianças, está dada a informação aí. Quantos quer pagar? Gratuito. Sal, que você vai consumir, porque você vai dar vontade de se levar de um tudo, porque é só coisa bonita aqui. Quero parabenizar todos os artesãos de Cuiabá, de Mato Grosso, do Brasil, que fazem essas coisas maravilhosas que a gente está mostrando aqui para vocês, e com essa criatividade incrível, né? Com certeza, tem que parabenizar eles. Então, todos de parabéns. Olha, os luthiers também, que fazem viola decote, que fazem cerâmica, enfim, todo mundo, tá bom? Olha aí, eu já vou ficando por aqui assim, empanhar meu cabine para pendurar de neiroso, já vou, tá? Tchau! Ha, 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 ha!